Ataque! 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 Objetivo Delta está neutralizado! Tentos controle do objetivo Delta! Ataque! Apare! Ataque! Pegue aqui! Ataque! Ataque! Entendido! É! Estou vendo! Avinso, perdemos o objetivo 30. 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 Avinso, o objetivo 30 foi neutralizado. Avinso, perdemos o objetivo 30. 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 Avinso, eu preciso de carona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamo, mexe o postil no caminho, repito, mexe o postil no caminho. Aparece o postil no caminho de mates. Acabamos de controlar o objetivo dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.